A nossa reportagem SVTV hoje está na escola Antônio Rodrigues de Oliveira, escola profissionalizante do município de Pedra Branca. Estamos acompanhando nesse momento o primeiro AgroFest 2019. E nós vamos conhecer de perto como é que se dá uma feira de agronegócio. Os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano estão aqui organizando esse evento para você amigo internauta conhecer de perto. A feira AgroFest foi pensada para que a sociedade e para que os futuros alunos conheçam o curso e venham para dentro da escola ver todos os segmentos que a educação profissional e que o curso técnico agronegócio tem a oferecer para a comunidade. O agronegócio ele é e continua sendo o cargo chefe da economia brasileira e o nosso setor é um setor que está envelhecendo. É preciso gente jovem conhecendo a importância do setor para que se tenha uma movimentação e uma prosperidade do segmento. Muito importante. O que a gente pretende é além de formar pessoas capacitadas na área, trabalhar a sucessão familiar. É fazer com que o aluno, é fazer com que o jovem ele saiba a importância do campo e permaneça no campo se profissionalizando, fazendo o curso superior e procurando a escola profissional e o curso técnico agronegócio para dar continuidade a isso. Bom, para mim, ela é muito importante porque aqui eu estou expondo meus conhecimentos que eu aprendi primeiro e segundo ano com as matérias do curso. Para a minha família, porque ela está ganhando mais confiança com a escola, sabendo que eu venho aqui e aprendo bastante. E eles também vêm aprender aqui sobre as técnicas que eu aprendo e passo para eles, para que eles consigam implantar no seu negócio, porque minha família também é agricultora. Tem muitas famílias que já é geração em geração e vai aprendendo com aqueles familiares. Mas o que falta? Falta um curso técnico, como a gente tem aqui. Mini cursos para que eles aprendam mais e mais e se aprofundem na sua profissão. Mas a agricultura familiar aqui em Pera Branca é bem potente. Como você vê, a feira está movimentadíssima. É importante principalmente a gente mostrar para a sociedade e para os alunos de novo ano que estão ingressando aqui na escola profissional, os ramos que o agronegócio tem e onde eles podem desenvolver. E o que a gente quer mostrar para a sociedade é que os alunos, as pessoas que vivem no campo, elas podem continuar no campo obtendo lucro com a atividade agrícola e pecuária. E aqui é o papel da escola profissional, é trazer os alunos para dentro da escola e mostrar e ensinar as disciplinas do curso técnico para que eles possam aplicar nas suas comunidades. Aqui a gente tem alunos de nono ano que vão entrar aqui no ano que vem. Então o objetivo é mostrar o curso para ver se eles se interessam para poder vir. E é de grande importância para nós alunos porque a partir dessas feiras a gente pode mostrar o nosso conhecimento para todos eles. Aqui nós vamos falar sobre diversas técnicas de interesse às pessoas que adotam o método da agricultura familiar. Por exemplo, aqui nós temos estandes de equino para aquelas pessoas que se interessam para criar cavalos, de caprinos e ovinos. A gente também tem vários estandes aqui que trazem muito conhecimento para os produtores porque muitos deles utilizam uma técnica pensando que essa técnica é correta e aqui a gente faz mais uma apresentação da técnica para eles verem como realmente tem que ser feito. O planejamento é a base de tudo porque a partir do planejamento você pode conseguir que o seu negócio ele cresça e que você consiga tirar uma renda boa dele.